Aqui eu já desmontei o motor, conforme eu mencionei aí no vídeo, eu fiquei de desmontar e mostrar aqui, então o que aconteceu, não pegou nada em válvula não, só pegou uma beiradinha aqui bem fininha mesmo na junta, que eu devia ter cortado antes e não cortei, pelo menos eu não montei o motor na moto ainda dá tempo, esse risquinho aqui aonde pegou, não tinha erro no pistão não, aqui ficou reto, ficou reto aqui e eu não pude observar porque a borrachinha aqui do cilindro, o anel do cilindro, ele não deixou o cilindro abaixar aqui, encostar embaixo não, ele ficou meio alto aqui e me deu uma impressão errada que isso aqui estava mais baixo, aí eu tirei o anel aqui do cilindro para ver, aí o bloco desceu e me mostrou aqui certinho, eu coloquei a junta aqui para ver também e ela agarrou aqui certinho, esse risquinho aqui de fora, então a única coisa que eu vou ter que fazer aqui é pegar a juntazinha e lixar ela por dentro com uma reticadeira, fazer a circunferência aqui certinha, eu vou fazer uma marcação, eu já fiz isso antes, o motor preparado também, para ficar bom esse aqui é só cortar o pedacinho na junta lá que vai dar certinho e assim o ideal seria até fazer um squish aqui no cabeçote, eu não vou pagar para fazer esse serviço no momento, aqui aumentar aqui o diâmetro também, seria interessante né, porque cortasse mais no pistão então eu acabaria que enfraqueci nele muito, aí eu vou pegar a junta e vou recortar ela aqui no meio aqui e vou recortar no diâmetro certinho aqui ó, ela ficou sobrando um pouquinho e pegou na cabeça do pistão que aqui ficou reta, só isso ó, essa diferencinha mínima aqui ó, aí vamos ver aqui como que eu vou fazer aqui para marcar isso daqui, aí eu mencionei como que eu ia fazer para poder recortar a junta, então eu uni aqui o cabeçote com o cilindro, parafusei com os próprios prisioneiros do motor, a junta tá lá montada com as buchas guia que tem né, entre cabeçote e bloco para guiar a junta direitinho, eu peguei uma chave de fenda fininha, mais fina e fiz a marcação aqui, raspei bastante aqui em cima da junta, para ela ficar marcada, vou desmontar aqui para ver como que ficou lá a circunferência da junta, se ela ficou certinha, para me poder eu apertei aqui com a roela para não riscar o bloco vou tirar aqui e ver como que ficou a marcação na junta, se ficou bacana, estou retirando aqui que eu já uni as peças, fiz a marcação ali dentro, para poder saber aonde eu tenho que passar na junta certinho, eu marquei aqui com uma chavinha de fenda, eu coloquei a junta aqui no meio, as buchas guia, passei bastante a chave de fenda aqui em volta, sem deixar gastar muito no cilindro, não vai estragar ele também não, aqui em volta aqui, não marcou nada, só deixei pegar aqui mesmo no fundo aqui, para fazer a marcação da junta, ela ainda tinha um pouquinho de silicone, aqui as buchinhas para guiar ela, para ficar certinha, como eu não tinha uma referência aqui do lado externo, eu preciso saber certinho onde eu tenho que cortar, ficou bem marcado aqui, e agora é só eu lixar um pouquinho aqui com a reticadeira, não sei se dá para ver aqui, vou dar o ângulo aqui, vou ter que tirar essa beiradinha aqui, cortar para ela parar de ficar pegando o pistão, ficou bem marcado, só lixar aqui agora então, pegar a reticadeira aqui com cuidado, aumentar esse diâmetro aqui um pouquinho, a maneira mais eficiente que eu achei aqui, pelo fato da reticadeira grande não tem regulagem, eu preferi a mini retífico, que eu posso equilibrar ela aqui, é uma rotação menor para não queimar a junta e acabar me perdendo na marcação, eu estou gastando aqui, vou gastando aqui, vou gastar aqui, vou gastar aqui, até ficar tudo certinho, depois eu vou passar a mini lixa aqui, para acabar de dar o acabamento, E vou ver como que vai ficar aqui no final Se vai ficar perfeito O serviço aqui da junta Aqui a melhor forma Que eu achei Pra tirar aqui depois de vários testes Pra tirar A junta Na junta aqui O mais fácil foi com a furadeira Com a lixa Foi a maneira mais fácil que eu encontrei E depois Eu fui verificar aqui Com as pedrinhas De reticadeira Ela acaba Derretendo aqui o material da junta E forma umas beiradinhas aqui Fica muito ruim, com a lixa fica beleza A circunferência ficou certinha O diâmetro da junta Ficou perfeito Sem sobrar nenhum cantinho Então Eu estava Fazendo a montagem aqui Da parte de cima Do motor de YBR Precisei desmontar Vou remontar ele Vou iniciar o processo De remontagem aqui Da parte de cima E aproveitei Pra fazer um acabamento melhor Aqui nesse pistão Que a cabeça dele Que a cabeça dele tinha ficado Muita quina Só torneou E aproveitei E fiz esse acabamento Além de ter feito o recorte Na junta Que ela vai ficar melhorada agora Passa direitinho aqui O pistão Tranquilo Cortei a junta Direitinho E agora É só montar aqui Os anéis Do pistão Tchau 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 Tchau